A vioreira em tecnologia e inovação A mais bonitona Nova Rádio Ombro de Calvino Canalizem pedra O canal Jô, Merga e do Brasil É pra dançar 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 Nova Rádio Ombro de Calvino Pra você Nova Rádio Ombro de Calvino A vioreira em tecnologia e inovação A mais bonitona Nova Rádio Ombro de Calvino A sequência é o B A mais bonitona A sua parte I want to carry it now Not to worry I want to carry it now I want to carry it now Atua de Santa Maria O Rédito That's why I've made it now I want to be with you all the time So won't you tear me now So don't I E chega I want to carry it now ected Just I think. Alright I want to carry it now I want to carry it now Did I mention Passar A more踊ran Novo radiola Emenda O que? O que? O que? Alô, partendo, tudo mais? . O que? O que? O que? O que? Vem! 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 A violeta intelectual e inovação, É o caminho mais bonitona! Vem! 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 E no festejo em Santo Inácio Coloca mais um aqui na roda, bebista em Brown Coloca mais um aqui, bebista no comando Não adianta imitar a Império Império! Não toca, ela esmaca na qualidade E aí, vai engarrar! É um festejo tradicional aqui em Santo Inácio festejo de São Pedro Capodizona Império Musical É pra chegar pra cá curtir o clima! Ao vivo! Nova Radiola Império Musical A pioneira em tecnologia e inovação A mais bonitona Nova Radiola Império Musical Uma Radiola projetada com mais automação de qualidade Passa e joga! Passa e joga! Passa e joga! Canal Nilson Pedra O Canal Jogo Rega aí do Brasil Passa e joga! 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 Eu te prometo que eu tenho raiz com você Eu me perdoe o Thiago, eu vou te mostrar Se você der, eu vou te mostrar Eu quero que eu tomei e me tomei E me existe aqui Até a tua! E um falando! Eu quero que eu tenha que me ajudar E eu tive um trabalho com você Canal Nilson Pedra, o Canal Show Margari do Brasheio Inovação, a mais bonitona Nova Radiola em Vem Musical O joinha do Truth Vamos lá, João Luz Aí mano moleque, fica aí I want to love me one night I want you to hold me And squeeze me down Yeah, everything is in the way Basta, Christian, here we go I should wanna be with you Gente da Gosto, Black Power You can light my fire Keep the flame burning for me Lado, Vogueirão, desde a Avenida Basta, Basta, Basta Basta, Basta Basta, Xôva E acknowledgement endangered Basta, Xôva Entra, Xôva Basta, Xôva One day, A워 Baby, dude, you give your love to me Altいたplan Alayna vaanciamira Basta, Xôva Or rosigouva E o in the second row Contra ele Eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui Império Musical em San Dinácio But I was treated so unkind I almost lost my mind Now it's my turn to fall in love again I lost hope when I'm all gone with Larry J If my turn to fall in love again I lost hope when I broke up with Larry J Many girls have carried my head But I made an excuse and I drank away I was hurt by the past I lost hope when I broke up with Larry J If my turn to fall in love again I lost hope when I broke up with Larry J Maybe James If my turn to fall in love again I lost hope when I broke up with Larry J I lost hope when I broke up with Larry J I lost hope when I broke up with Larry J I lost hope when I broke up with Larry J I lost hope when I broke up with Larry J I lost hope when I broke up with Larry J Mary J Mary J Mother J expect that to dance I lost seem like I did But I also learned how it leads up until the 시고 what you wrote Império Musical Mais uma exclusiva Império Musical Alô, Marinhos, como é que é? Ele é o homem que eu avalço Canal Miljons, Pepe, o Canal Show, Greg, que é tudo que eu avalço Ele é o homem que eu avalço Ele é o homem que eu avalço Ele é o pras, o final é o romance O qual eu avalço Ele é o homem que eu avalço Porque o final é o romance Alô, Marinhos, como é que eu avalço Alô, Marinhos, como é que eu avalço So do romance, be a fail, não come back After I gave you everything that I have got A sequência exclusiva To turn your back on me Alô, Argentina But this same night that takes the shape They'll see if they go I said this same night that takes the shape They'll see if they go Exclusiva Mr. Brown, Mr. Brown No clima com o Império Império musical Império musical A mais bonitona Alô, vereador chachado Tá na área Acostinho que eu avalço Do Império musical Ao vivo Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown But did you know Man, stay a fail Don't talk back Alô, autoconhe No clima com o prevenho é ele Ou nada Do turn your back on me But this same night that takes the shape They'll see if they go I said this same night that takes the shape Chega no clima Império musical Império musical Império musical A mais bonitona A batalha Vale Vale Monedona Os magia Na qualidade Tell me What make you a galanso If it's because You'll find a new woman Xuxinha Z Te balanço Hey It's because You'll find a new woman What make you a galanso Explosiva I know Because you'll find a new woman That's why you a galanso Don't talk to me Little girl That's why you a galanso Abraço grande panada Turma boa aí de alto e bonito Tá curtindo o clima Alô panada Vale 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 Bonitona Esmaga na qualidade É na qualidade da sequência Bora dançar Cursir as pedras Ainda estar do lado de fora Vem curtir o clima aqui Vem dançar com a mais bonitona Sem pé Império musical Pois uma esquinade Perno musica Perno musica O comando Márcio Júnior Mister Brown William Berg Marcos Imperador Alo, Tio Pilas Acoma, acoma, acoma tal, Mr. Walker Acoma, acoma, acoma tal, Mr. Walker Good morning, Mr. Walker I come to see you, Mr. Walker I come to see your daughter Swim, oh, my name, hi, hi Supra, Missy, go, my rock I come to see you, Missy, chega! Acoma, 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 Mr. Walker Bem, ensanar seu amigo Impreio musical A cama, a cama, a cama é sagrada Chega justo, chega no clima Vem dançar, vem curtir Império Império musical, Império musical A mais boni unhona Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Mr. Waka, I come to see your daughter Oh, Mr. Waka, I come to see your daughter Swiggoes, Marino, Supra, Mexico Império musical, Império musical A mais boni unhona Mr. Waka, Mr. Waka, I come to see your daughter Believe me, Mr. Waka I come to see your daughter Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown A cama, a cama, a cama, a cama, a cama, a cama, a cama down, Mr. Waka Na sequência